Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estar fazendo com vocês um panorama sobre tudo que a gente vai ter aqui de novidade no canal em 2020, beleza? Vem aqui porque o vídeo está bem interessante. Bom, primeiro de tudo, o projeto atual está sendo a FNSCar, completamente funcional de papelão, certo? Esse projeto aqui eu diria que ele está mais ou menos 85% feito. E a minha meta é conseguir finalizar ele agora nos primeiros dias do ano, na época de férias ainda, né? Para ver se eu consigo aqui dar o gás. Mas logo após isso a gente vai começar o nosso projeto da Glock 17 Game 4, 100% funcional de papel. Esse é o principal projeto do ano, Glock 17, 100% funcional de papel. Os projetos dela já estão daquele jeito, 100% prontos, apenas aí precisando começar a construção no caso. Mas anteriormente a isso eu estou querendo finalizar esse cara aqui logo, para a gente não ficar atropelando os projetos, né? Senão fica uma coisa meio estranha, acaba que eu me confundo tudo, já sou meio lerdo para fazer as armas. Imagina se eu começar a atropelar projetos, tá? Pretendo também trazer para vocês uma nova arma branca, qual eu não sei, tá? Porque depois que eu fiz essa carambide aqui, eu fiquei bastante hypado com o resultado, né? Foi, na verdade, minha primeira faca que eu fiz na minha trajetória aí. E realmente, utilizando as técnicas que eu usei, ficou sensacional, né? Eu pretendo fazer agora uma faca tática, não sei qual modelo, usando a mesma técnica, porém, não sei quando, né? Provavelmente ainda é um intervalo entre projetos, porque é bem rápido de fazer faca. Não tem sistema, não tem mola, nem nada. Então é bem tranquilo. Nossa, 19 anos de papel, também pretendo, com certeza, continuar os tutoriais dela. E quem sabe finalizar aí de vez a série de tutoriais, beleza? Faz tempo aí que a gente está trabalhando nela. E finalmente conseguir terminar com vocês a 19 anos de papel. Arma para a classe do Satof Plegan. Esse cara, ela vai para a classe Marinis, beleza? Mas é basicamente só ela que eu estou fazendo, assim, exclusivamente para a classe. Essa aqui, na verdade, ela foi um projeto que eu gosto bastante da SCAR, né? É um fuzil que eu gosto bastante, acho bem bonito. E foi uma tentativa de misturar o papelão Paraná juntamente ao Papercraft, né? Para ver se eu consigo fazer uma técnica um pouco mais rápida, obtendo resultado bem semelhante ao que eu obteria apenas fazendo tudo de papel. Porque acaba que fica bem duro também, né? Utilizando juntamente aí a massa epóxi e tudo mais. O resultado está sendo bem satisfatório. Já estou gostando bastante de como está saindo esse projeto. E logo mais aí no fim do vídeo eu dou um review aqui para vocês como é que está sendo, tá? Mas enfim, esse cara, ela vai para a classe Marinis, beleza? Tem várias classes aí que vão sair em 2020 lá no Satof Plegan, ainda não estão lá, tá? Mas sem que sair eu já dou um aviso aqui para vocês, para vocês darem uma passadinha lá e dar aquela força para a gente. A Glock, ela provavelmente, tá? Não vou garantir nada. Ela vai para a classe Kings, que é uma classe que dá para entrar aí em 2020, que é a classe das armas completamente funcionais, beleza? A Glock provavelmente vai entrar na classe Kings. Os reis do papelão, classe Kings. E além disso, eu não tenho... A 1911 ela já está em uma classe, né? A 1911 ela já está em uma classe, está na classe Shooting Clubs, se não me engano. É a classe das pistolas, beleza? Podia ter colocado na Kings, podia, mas a Kings não existia na época, né? Ainda nem existe, está só em processamento aí de criação, né? Mas enfim... É basicamente só isso, né? Não tem mais nenhum projeto além desses para esse ano. Não é porque eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo, também por isso, mas eu não tenho mais nenhuma ideia no momento, né? Talvez eu faça uma 12, acho difícil, mas talvez. Temos então a Scar, a Glock. A Scar tem que terminar, né? A Scar pretendo acabar nesse primeiro mês agora do ano. A Glock, vou passar o ano inteiro trabalhando nela, com certeza. Eu pretendo fazer uma faca e pretendo finalizar o tutorial da 1911 de papel. Essas aqui são as principais metas para esse ano. Em relação ao canal, eu acho que não tem mais nenhuma meta assim que desrespeita ao YouTube, certo? Não vou botar a meta de inscrito, não gosto dessas coisas, acho muito frescura e tal. Vamos crescendo no nosso ritmo, sempre caminhando, todo mundo junto, crescendo gradualmente. E em relação ao Airsoft, não sei se eu vou comprar mais armas de Airsoft esse ano, beleza? É o que eu estou esperando aí dar uma caída no preço, né? Porque agora que tem umas leis um pouco mais liberais, digamos assim, em relação ao Airsoft, eu espero aí que no Brasil a gente consiga abaixar o preço do Airsoft para ficar mais em conta para a galera comprar, né? Porque não é toda hora que você pode gastar 1.500 numa GBB, por exemplo. Mas eu vou aí estar tentando se o canal chegar a uma meta boa de inscritos, né? Fechar uma parceria com uma loja de Airsoft que tem perto de casa, né? Para eu ficar fazendo o review das armas deles e tudo mais, né? Acho que seria interessante para mim também, beleza? Mas com certeza eu vou trazer mais conteúdo aí a respeito de Airsoft para o canal que faz tempo que a gente não traz nada, né? Eu estou focando mais aí na questão das armas artesanais, de papelão e tudo mais. Que é uma espécie de hobby para mim também, né? Até mais que o Airsoft. O Airsoft é só de vez em quando que eu jogo e tudo mais, não é toda hora. E já aqui eu posso passar, por exemplo, quando eu não tiver nada para fazer a tarde inteira trabalhando nas minhas armas. E isso eu não canso de fazer, é como se fosse uma terapia para mim. Eu gosto bastante dessa diversão aí. Então acaba que é um conteúdo um pouco mais frequente no canal. Por isso até que eu decidi alterar o nome, certo? Antes era só Airsoft Reviews. Daí eu botei o PP Correct lá para dar uma moralzinha a mais para as armas de papelão, né? Mas enfim, falei bastante agora então, para finalizar o vídeo. É somente isso que eu tenho para falar para vocês. Vou apresentar agora então como é que está ficando a nossa SCAR para a gente fechar o vídeo com chave de ouro. Bom, galera, a SCAR está aqui. Eu estava, inclusive, trabalhando ela agora para ir para fazer o vídeo. Está até aqui o molde, né? Eu estou trabalhando no stock agora. A mesa está daquele jeito, né? E você olha assim para lá e fala Pô, isso aqui está faltando. É mais aqui na frente, na parte do cano, né? Que eu não tenho o cano e o bloco aqui da massa, né? Nem a alça eu tenho ainda, porém está quase pronta, né? Os sistemas aí estão quase totalmente aí já funcionais. Faltam só pequenos acabamentos, né? Eu estou trabalhando isso aqui agora. Isso aqui é a parte traseira do stock, né? Onde vai a soleira e tudo mais. Estou mexendo no botão de ajuste, né? Estou trabalhando agora nisso aqui. Mas, ó, desde o último vídeo, vocês podem ver que o progresso foi bastante grande, né? Temos aqui o carregador, 20 tiros padrão, 762 nato. Aqui é a plataforma das munições. Eu vou conseguir manusear aqui com uma mão só, meio complicado, mas... Enfim, o stock aqui eu estou já trabalhando nessa parte aqui da frente, né? Ele tem um sistema aqui de rebatimento, ó. Vou ver se a gente botar essa parte aqui, aqui dentro. Ó, fica bem legal. A gente já está tomando formato a arma. Daí a gente clica aqui no botão e ela faz o cliquezinho de travar. Vou mostrar aqui agora então para vocês, ó. Aqui o botão release do stock. Esse de cima aqui é o botão do ajuste de elevação, tá? Ele não está pronto. Vocês conseguem ver que a arma já está com a forma praticamente atomada, né? Já está bem legal. Falta pouca coisa. Falta só mexer aqui no stock, finalizar isso aqui. E o cana depois é só ajustes. Eu acredito que até metade de fevereiro aí eu consiga finalizar isso aqui, beleza? Depois a gente já dá início agora. Belezinha? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Então eu espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Curtiu, deixa o like. Se não curtiu, pode dar um dislike. Sugestões nos comentários. Fiquem à vontade. Belezinha? Se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Esse ano aí está cheio de coisa aí para o canal, como vocês viram falando aí no começo do vídeo. Então é isso aí. Obrigado por terem visto o vídeo. Até mais.